E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, senhor, todos bem-vindos a mais um canal dessa vez Bora fazer a minha crítica sem e com spoilers de Sky, meu heart, né gente? A continuação aí de Star in My Mind, né Brasil? O segundo arco aí, denominado de céu no seu coração Como vocês puderam perceber, eu estou testando uma nova forma pra gravar os vídeos aqui do canal, beleza? Lembrando que isso é só um teste, Brasil, então esse vídeo aqui vai servir de teste mesmo Pra gente ver se vai ficar melhor, se não vai, enfim, estou testando algumas coisas aí Com o intuito de conseguir melhorar ainda mais os vídeos aqui do canal, beleza Brasil? Lembrando a vocês novamente da vaquinha que tá rolando aqui no canal Pra vocês poderem me ajudar a comprar um notebook e melhorar os vídeos aqui do canal, né gente? Essa compra do notebook é muito importante pra melhorar as edições de vídeos, a qualidade geral dos vídeos aí do canal, beleza? Então assim, vocês estão na descrição do vídeo, qualquer valor é muito mais que bem-vindo E desde já quero agradecer a todo mundo que já ajudou, a gente já passou 70% do valor Bora conseguir bater a meta aí, meus amores, desde já, muito obrigado quem tá ajudando, beleza? Caso você queira ajudar, todas as informações estão na descrição do vídeo e também no comentário flexado, maravilha? E bom, meus amores, com isso dito, pessoal, eu quero falar pra vocês que eu adorei Sky In Your Heart, gente Eu preciso falar aqui com vocês na maior sinceridade, na maior sinceridade Eu fiquei besta, Brasil, mas eu fiquei besta, meus amores Porque isso aqui é maravilhoso, entendeu, gente? É uma belezinha de série, é aquele tipo de série que torna o seu mundo mais colorido, entende? Mais alegre, mais feliz, mais fofo, por que não dizer fofo, entendeu? Aquele tipo de série que toca bem no fundo do seu coração e mexe bastante com você, beleza? Vou conhecer tudo sobre a intensa história de amor aí Entre o Kofan, interpretado pelo Mac, e o Professor Príncipe, interpretado pelo Mark, beleza? Primeiro sem spoilers, como eu já falei, e depois com spoilers Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito Sem mais relações, bora aí com a minha crítica sem ir com spoilers de Sky In Your Heart Então, vamos lá! Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui, gente Você não precisa necessariamente assistir Star In My Mind Que é o primeiro arco pra assistir em Sky In Your Heart e entender, né? Até porque as histórias são bem simples, né? Tem uma conexão ali, né, gente? Mas não é necessário você assistir o primeiro arco No entanto, Brasil, eu recomendo muito você assistir o primeiro arco Porque o primeiro arco também é muito bom Novamente, tem crítica dele aqui no canal O link tá aqui na descrição do vídeo Pra quem tá com dúvida aí se deve ou não assistir o primeiro arco Assiste o vídeo lá, beleza? Apesar de você não precisar assistir Star In My Mind Gente, Sky In Your Heart acaba sendo uma continuação de Star In My Mind, né? Porque a gente vê os dois protagonistas de Star In My Mind ali Na vidinha deles de namoradinhos, beleza, Brasil? E eu vou explicar um pouquinho a história aqui com vocês Obviamente, sem spoilers E em paralelo eu vou detalhando outras coisas pra vocês também, beleza? Então tá, Brasil A história gira em torno de Cofan Que é um médico ali, viciado em trabalho Que está com o coração partido E interpretado pelo médico Cofan, ou Fan, chama do jeito que vocês quiserem Cara, ele acabou de passar por aquela decepção amorosa Que acaba com você, né? O relacionamento dele de 7 anos Terminou absolutamente do nada A noiva dele terminou com ele ali Sem ele entender porquê E aí depois ele vai entendendo o motivo, né? Gente, ele é viciado em trabalho E não dava tempo pra ela Quanto a disso, ele mergulhou muito na bebida E acabou se tornando um galinha E a ex-namorada do Fan Chama o Fan pro casamento dela Que o noivo dela ali Era um dos amigos do Fan, né? E aí o Fan, ele bebe muito no casamento ali A gente vê ele arrasado, né? Gente, ele ainda não conseguiu superar ela E ele acaba se envolvendo num acidente de carro No qual ele está alcoolizado, né? Quanto a disso, ele é mandado pra fazer trabalho voluntário Numa montanha Onde reside ali uma vila muito humilde E lá ele conhece um professor bastante bonito Gentil De uma bondade que o Fan nunca tinha presenciado antes Por meio daquela animosidade inicial entre eles Algumas competições Tudo isso amalgamado por muitos flestes Os dois vão se apaixonar Como vocês puderam perceber A história é simples, meus amores No entanto, ela é tão bem contada Ela é tão bem atuada Ela é tão bem fotografada Tão bem dirigida Com uma sonoplastia maravilhosa E uma trilha sonora de arrasar Eu vou para fazer a Rainha Isabela Boscovia Aqui algumas vezes nesse vídeo Porque eu acho que aplica demais pra essa série aqui Gente, a série tem uma graça Uma leveza A capacidade de ser terna De ser emotiva ali Mas sem ser sentimental demais, entendeu? Sem ser piegas Nada disso, gente É feita com tanta competência Com tanto amor Com tanto cuidado Com tanto esforço De todos os envolvidos ali Isso compensa qualquer falta de originalidade dela Como eu falei no começo, gente É uma belezinha de série E assim como foi no primeiro arco Aqui no segundo Os clichês são abraçados em sua atualidade De uma forma tão bem feita Que ganha vida além desses estereótipos E como eu falei pra você, gente O Prince é um professor muito bondoso Ele é de uma generosidade Bondade Aquela inocência meio falsa No sentido assim Ele parece inocente Mas não é tão inocente assim E quando você descobre isso Você dá um berro gigantesco O Mark interpreta ele tão bem Assim como o Mac Interpreta tão bem com o fã Que eles são bastante convincentes Você sente que a generosidade do Prince E do fã Ela é autêntica A construção individual dos dois É muito bem feita, né? Ela é até bonita em alguns momentos, né, gente? Porque o fã tem os problemas dele pra lidar O Prince também tem os problemas dele ali E um ajuda o outro, né, gente? Sky No Rat é uma série muito encantadora Com a sensualidade aberta, gente Porque, sinceramente A química que existe Entre o Mac e o Mark Brasil Entre os nossos dois protagonistas Que é o Kofan, o Mac E o Mark que faz o Prince Ela incendeia a série completamente Desde a primeira troca de olhares Entre eles ali Quanto mais eles vão se aproximando, gente Tem essa animosidade inicial Como eu falei aqui Mas essa chama, gente Que de primeiro momento Ela é silenciosa e abafada Começa a arder e muito o Brasil O diretor que é o Pnil, né, gente? Vocês conhecem ele De Antigo Meet Again Love by Chance Ele também foi o diretor do primeiro ar Como é que é Star em My Mind Ele sabe exatamente Como conduzir a câmera E o roteiro muito bem escrito, por sinal Consegue explorar de forma intoxicante Mesmelizante Essa química extraordinária Que existe entre o Mac e o Mark Como eu falei, gente Ela incendeia completamente a série Entendeu, gente? Sem dúvida é o que mais me chamou a atenção Em Sky New Heart Fora a beleza dos dois, né, gente? Que os dois são extremamente bonitos Vamos combinar aqui Essa química foda Gravitacional Magnética Vulcânica Que existe entre esses dois, gente Eu fiquei muito, mas muito impressionado E a atuação dos dois também É muito boa, né, gente? Eles são bem convincentes Como eu falei aqui E juntando com a direção do Pnil Esse roteiro muito bem escrito Que constrói bem individualmente Dos personagens Enquanto constrói o relacionamento Entre eles, né, gente? É tudo juntinho ali Mas é tudo muito bem feito Nada é atropelado Essa química gravitacional, gente Resultou nessa série Bastante envolvente e cativante Conta com um ritmo Uma fluidez excelente, gente Vocês nem vêem o tempo passando aí, entendeu? É tudo muito bem feito Para fazer Ana Isabela Boscova aqui É inovador e revolucionário? Não Mas durante aqueles 50 minutos ali Cria ali pra você Um momento tão aconchegante Tão reconfortante Que não tem preço, Brasil Isso é o que eu sinto com Sky New Heart É aquele BL pra te deixar de coração Quentinho Pra te fazer reconstruir a fé na humanidade aí Pra fazer o seu mundo mais colorido É um boys love simplesmente incrível Eu não tenho nada pra reclamar Inclusive pra mim Ele é melhor que o primeiro arco E Sky New Heart pra mim, gente É um dos melhores boys love que a GMMTV já fez até hoje Eu simplesmente amei isso aqui É uma experiência maravilhosa É aquela experiência ali De você ter do lado do mozão, entendeu? E assistir ali Bem encostegadinho ali Abraçadinho ali Porque é simplesmente maravilhoso, gente Eles entregaram tudo Não assistiu Sky New Heart ainda Não perde o seu tempo Corre lá pra assistir A série já está disponível Legendada em português No canal do YouTube da GMMTV Inclusive tem playlist dela aqui no canal Vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Recomendo muito vocês assistirem, meus amores Tenho certeza que essa química gravitacional Surreal que existe entre o Mac e o Mark Que tem ali entre Kofan e Prince Incendiar completamente o seu coração, Brasil Corram pra assistir E vocês devem estar me perguntando em relação a beijos, Brasil Bom, é um boys love da GMMTV Então não esperem muita coisa em relação ao beijo Mas eu gostei dos beijos de Sky New Heart Eles têm ali aquela ternura Eles são bem encantadores, na minha opinião Mas quem prefere um boys love bem quente, Brasil Aqui você não vai encontrar isso, né? Lembra, a gente está falando da GMMTV, beleza? Encontrar diversas cenas de flest Que são simplesmente maravilhosas Extremamente bem construídas E bem atuadas A gente vai comentar várias delas aqui na parte com spoilers Elas são, assim, sensacionais, entendeu? Mas, enfim, bora conversar dessa história romântica Bastante fofinha aí com spoilers, beleza? Então, vamos lá A série abre com um fã, né, gente? Nosso médico gostosão aqui Comentando a seguinte frase Subir a montanha só pra encontrar alguém Que nos espera lá em cima Então, nesse momento, o professor Prince Entra no foco do Kofan E isso faz com que ele entra no nosso foco também, gente E eu juro pra vocês Eu fiquei tão besta, Brasil Mas tão besta Que eu repeti essa cena Trezentas milhões de vezes Porque eu não estava conseguindo acreditar Na química surreal Que eu estava presenciando nesse momento, gente Eu virei pra minha irmã e falei assim Você tá vendo isso aqui? Eu virei pra minha mãe Mãe, tá vendo isso aqui? Pai, o senhor tá vendo isso aqui? Então, Brasil Vocês estão vendo, gente? Isso é química, gente O nome disso é química Cara, gente Pode acreditar, entendeu, gente? Porque isso é bem real Os dois atores têm uma química, cara Que eu não sei nem mais o que falar Pra elogiar, entendeu? É simplesmente tudo E aí, como eu falei com vocês Na parte sem spoiler A gente tem essa animosidade inicial Entre o Prince e o Kofan, né? Que um acaba julgando o outro ali Sem conhecer, né, gente? Inclusive, o Prince pensa Kofan é um homem rico Irresponsável, desleixado Que tá ali porque foi obrigado E que não vai fazer o seu trabalho direito, inclusive, né? E aí tem uma cena, gente Que o Kofan tá ali com o Prince E o Kofan comenta que tem uma aranha no cabelo do Prince E foi muito fofo o Prince com medo ali Mas tentando fingir que não estava com medo, né? E aí o Kofan toca ali no cabelo do Prince Pra tirar a tal da aranha, né, gente? Aqui tem uma troca de olhares entre eles, gente Que eu olhei e gritei maridos, entendeu? Eu gritei maridos pra esses dois, gente? Eu acho que mais de um milhão de vezes, entendeu? Inclusive, eu nunca gritei tanto no UBL Pros protagonistas se casarem, gente Porque, meu Deus, gente Eu simplesmente não conseguia lidar com essa química, gente Pra mim é soulmate, entendeu? O que o Mac e o Marco fizeram ali Pra ter uma química dessa, gente? Eu não tô zoando, Brasil Eu tô falando sério O Prince e o Fã começam a se aproximar ali Se conhecerem e se entenderem melhor E o Prince descobre, gente Que o Fã, ele se importa, assim, com os pacientes dele Ele se importa, ele com as pessoas, assim Que apesar de ele parecer irresponsável em alguns momentos, né, gente? O Prince sabe que o motivo do Fã tá ali É porque ele se envolveu num acidente de carro No qual ele estava bêbado, né? E teve até um momento ali Que ele bebe com os amigos dele ali E ele fica muito bêbado Ele precisa socorrer uma criança ali Que tá passando mal Isso deixa o Prince puto e tal Só que vem um amigo do Fã depois Pra explicar pro Prince Por que que ele tá agindo dessa forma A recepção amorosa que ele passou ali Porque ele era muito viciado em trabalho Por isso que a noiva dele Terminou com ele ali e tal Já contei essa história pra vocês E o Prince começa a entender o Fã Assim como o Fã também Começa a entender o lado do Prince, né? Já no episódio 2, gente Tem uma cena que ela é simplesmente perfeita Que o Fã acabou de fazer um check-up ali Nas pessoas da vila, né? E aí quando chega no Prince, gente Ele vai fazer um check-up ali Pra ver como que tá o batimento cardíaco do Prince E aí ele toca por debaixo da blusa do Prince E aí o Prince fala que ele não fez isso Com as outras pessoas O Fã dá um olhar muito flertador pra ele E fala que o check-up que ele vai fazer no Prince É especial E a química nesse momento, gente Como todos os momentos Ela é surreal e arrebatadora, entendeu? Arrebatadora E o barulho que o Pnil coloca Dos corações acelerando Deixa tudo mais intenso E romântico, gente Inclusive é aqui que o Fã começa a olhar pro Prince De outra forma, né, gente? Ou seja, que ele começa a gostar do Prince E tem um momento ali Que aparece o filho do chefe da aldeia ali E ele começa a dar em cima do Prince, né? E aí a gente vê o Fã com ciúmes Inclusive ele até comenta que Seu amigo mesa, gente Que sim, de verdade Ele teve um crush no Prince ali Em um determinado momento Só que aqui o Fã está falando dele Do Prince, né, gente? Mas a gente sabe que a pessoa que tá com ciúmes aqui É o Fã Temos o que o chefe da vila ali Quer forçar a sua filha a casar, né? E aí o Fã e o Prince ajudam a garota ali A lidar com isso Só que no final a garota decide se casar Porque o cara é muito bonito Muito legal Quero destacar pra vocês Esse momento que o Fã está bastante bêbado E o Prince está cuidando dele E nesse momento Ele tem acesso a um lado do Fã Que ele não tinha ainda, né? O lado vulnerável do Fã A bebida faz o Fã desabafar As coisas que estavam presas ali no coração dele E ele conta para o Prince A decepção amorosa que ele passou A gente vê ele sofrendo bastante, né, gente? Principalmente pelas escolhas que ele fez ali Ele não sabe exatamente Se foi boas escolhas ou não Aqui ele está bem destruído e acabado, né? O Prince abraça o Fã para confortar ele Coloca a mão no coração do Fã ali E fala as frases que o Fã falou ali Para as crianças Quando ela estava passando mal É uma cena muito fofinha aqui Entre o Fã e o Prince A gente vê uma troca de olhares Bastante intensa entre eles Então o coração do Fã acelera bastante E ele acaba beijando o Prince É um beijo tão terno Tão fofo Tão encantador A gente sente que nesse momento O Prince conseguiu tirar a dor do Fã, né? E aí assim como a gente vê o Fã com ciúmes A gente vai começar a ver o Prince com ciúmes Porque o Prince começa a pensar Que o Fã tem namorada, né, gente? Ele vê ele falando à noite Com uma pessoa o tempo inteiro O Fã esconde do Prince De primeiro momento Porque ele quer ver o Prince com ciúmes, né? Que ele fica conversando Com o irmão mais novo dele Que é o Downwing Inclusive ele até mente para o Prince Falando que ele tem namorada ali Só que aí o Prince Fica com uma cara tão puta ali, né? Brasil, ele tenta disfarçar essa cara puta Só que o Fã percebeu E o Fã começa a provocar ele, né, gente? Aliás, o Fã provoca bastante o Prince Só que o Prince provoca ele de volta Isso que é maravilhoso E a carinha triste que o Prince fica Quando o Fã fala que tem namorada Só que aí depois o Fã fala a verdade, né? Que ele não tem namorada O sorrisinho bonitinho do Prince ali Um sorrisinho que ele tenta disfarçar, né, gente? Porque ele tá muito feliz ali De saber que o Fã não tem namorada E o Fã percebendo isso E provocando ele, gente Foi tudinho pra mim Depois a gente tem um momento muito fofo Muito romântico entre eles Que é o Fã ensinando o Prince ali A como fazer um colar ali Que é uma tradição da aldeia, né, gente? Eles falam que é um colar ali de pedra Que você coloca a pedra em banho de lua e tal É bastante fofinho essa cena E um detalhe, gente É que o Fã, em momento nenhum Ele consegue tirar os olhos do Prince, gente Ele olha muito boyolinha Apaixonado pelo Prince Pra mim é um momento simplesmente mágico, entendeu? E aí o Fã tem a permissão De voltar pra casa ali Durante um período, né? Vai ser o aniversário do Downwing e tal O Luen e o Downwing levam o Fã ali pra beber, né, gente? E aí nesse momento O Fã não tá entendendo direito As coisas que tá acontecendo com ele Ele também tá pensando Na decepção amorosa que ele passou Ele acaba bebendo muito Pra piorar Ele tinha garantido para o Prince Que ele não ia fazer nada Que ele ia tomar cuidado e tal Só que ele fica tão bêbado, né? E uma garota que aparece do nada ali Pega o celular do Fã Liga para o Prince E fala que é a namorada Isso deixa o Prince bem triste, né, gente? O Fã descobre por meio dos amigos dele ali Que o Prince tá bem arrasado, né? Por causa do que essa garota fez e tal E o Fã tem que ir se resolver com o Prince, né? E aí ele fala pro Downwing Que ele não vai poder ir no aniversário dele, né? E aí ele explica a situação para o Downwing Mas ele finge que não é com ele, né, gente? O Downwing obviamente percebe que é com o Fã E o Downwing fala que tudo bem Aliás, meus amores, Downwing e Cabecu Estão no auge da fofura, entendeu, gente? No auge de namoradinhos que namoram Toda cena que eles aparecem em Sky e o Heart Eles estouram o fofumômetro É simplesmente maravilhoso Já no episódio 5, gente O Fã não tá conseguindo conversar com o Prince ali Porque o Prince tá com raiva dele, né? Porque ele pensa que o Fã mentiu pra ele ali Que ele falou que não tinha namorada Mas na verdade tem E ele também está com bastante ciúmes E o Fã até finge estar doente Pra conseguir chamar a atenção do Prince ali Ele consegue chamar a atenção do Prince Mas sem querer ele revela o plano dele para o Prince, né? O que faz o Prince ficar com raiva dele Mas aí depois ele se resolve, né? Inclusive O Fã consegue explicar esse mal-entendido Para o Prince, né, gente? Que ele não tem namorada, não E aí o Prince realiza uma competição de jogos ali Com o intuito de fazer os alunos dele Dois especificamente a reconciliarem Essa competição de jogo, ela dá certo, né? A gente tem um momento muito fofinho Que o Fã, que é do time oposto ao Prince Ajuda ali o Prince E eles chegam na linha de chegada juntos É tudo muito fofo E aí depois de tudo O Fã entendeu que ele quer ficar com o Prince E aqui ele olha muito intensamente para o Prince E ele pergunta para o Prince Se a partir de agora Ele pode flertar com ele, né? Gente, assim Ele já estava flertando com o Prince E o Prince com ele um tempo atrás Mas aqui ele quis formalizar isso, né? O Prince pensa E depois ele sai ali Ele atira pra cima, né? E ele fala que isso foi um sinal Para o Fã começar Só que esse jogo não vai ser tão fácil assim Quanto o jogo que eles fizeram ali E aí o Fã fala que o Prince pode mandar ali Que ele nunca perde, gente Tem um sorriso maravilhoso entre eles Mas a história avança A gente descobre que o Prince Esconde alguma coisa do Fã Também de algumas pessoas da vila, né, gente? E o segredo do Prince É que ele é um cara rico E que ele já teve um ex bastante tóxico E o Fã não só descobre Que o Prince é bem rico, gente Como ele descobre Que o Prince é da realeza, né? Então o apelido do Prince, gente Que significa príncipe em inglês É literal mesmo, gente Ele é um príncipe ali Descendente de um monarca do norte e tal Enfim, gente Puro luxo E além disso A gente vê o Fã Andando em cima do Prince Como ele falou Com toda a força dele, né? E é até difícil acreditar Que o Fã comenta ali em um momento Que ele nunca deu em cima de ninguém Dessa forma que ele tá dando Em cima do Prince, né, gente? Porque o homem vira uma máquina de flit É uma cena melhor que a outra, gente Isso é muito fob A cena dele cantando para o Prince, gente É muito fofa, entendeu? E ele consegue convencer o Prince A deixar ele dormir ali com ele Um sorrisinho malicioso do Fã Falando que eles podem fazer muita coisa Em uma noite, gente Foi tudo E o Prince leva o Fã E os amigos do Fã ali Pra cidade Pra eles conhecerem e tal A gente vê vários momentos Do Prince, do Fã Agindo bem namoradinhos Que namoram Fotinhas juntos Dando aqueles beijos indiretos ali Com aquela bebida Pro padrão da GMMTV Que sempre aparece Que se não tiver essa bebida Não é um Boys Love da GMMTV, né, gente? Aliás, meus amores Eu consumo o Boys Love da GMMTV Desde 2016 E assim, meus amores Um dos desejos da minha vida É conseguir experimentar essa bebida, né? Porque ela aparece em todo o BRL Da GMMTV que eu vejo Vocês também têm vontade De experimentar essa bebida aí, gente? Comenta aqui pra mim O Prince leva o Fã ali Pra conhecer a mãe dele, né? E é nesse momento Que o Fã descobre Que o Prince é da Realiza A mãe do Fã É a maior cupida Pra esse casal Junto com o Downway E ela já vira pro Prince E já fala assim Quando é que vocês vão namorar? Entendeu? Ela gosta bastante do Fã E aí o Prince Acaba se reencontrando Com seu ex tóxico E que é o Sincero Uma cena que ela é Simplesmente magnífica, Brasil Porque o Prince Tá ali conversando com o ex dele E o Fã tá com muitos ciúmes, né? Então ele começa a conversar ali Com uma garota Pensando que o Prince Ia ficar com ciúmes dele, né? E ele tava certo, Brasil Porque nesse momento Que o Prince vê o Fã Conversando com essa garota Gente, ele esquece Que o ex dele Tá na frente dele ali Ele nem presta atenção Nas coisas que o Sincero Tá falando, né? O Sincero tá falando Pra eles voltarem e tal Gente, o Prince se caga Só fica olhando pro Fã Conversando com a garota Num olhar mortal ali E aí, gente Não dá nem 10 segundos Ele já levanta ali E já arrasta o Fã Pra outro canto, né? E ele pergunta pro Fã O que o Fã tá fazendo O Fã fala o que eu falei pra vocês, né? Gente, que isso era tudo Um plano dele Pra chamar a atenção do Prince E o grito que eu dei Quando o Prince Se vira para o Fã E fala que ele está Com tantos ciúmes Que ele duvida Que o Fã consegue compensar ele Meu Deus, Brasil Fiquei todo arrepiado Pode ser errado? Pode, mas eu não me importo Fiquei todo arrepiado De qualquer forma E o selinho que o Fã dá nele Gente, tão fofinho O Brasil Tão boiolinho Esses dois E aí, os amigos do Prince Liga pra ele ali E fala que ele tá atrasado Ali pro reencontro de amigos e tal E aí, nesse reencontro, gente O Prince fica levemente bêbado E o Fã acaba trombando Com uma garota ali Que tá passando muito mal E o Fã começa a ajudar ela Só que o Prince não sabe Que a garota tá passando mal E ele começa a pensar Que o Fã tá dando Em cima da garota e tal E isso faz com que ele beba Um pouquinho mais A gente vê ele bastante Com ciúmes, né E o ex dele Que é o Sincer Que está presente nessa cena Era babaca Folgado, ridículo Bota ainda mais pilha, né Falando que o Fã é pegado mesmo Que ele é uma pessoa Que nunca vai se mudar e tal O Prince acaba se perdendo Pelos ciúmes dele Nesse momento, né, gente Ele fica bem chateado ali Mas graças a Deus Que depois o Fã aparece Explica tudo para o Prince A garota agradece o Fã Ali por salvar a vida dela e tal E o Ser quebra a cara, né, gente O que é maravilhoso A expressão de cu Que ele faz Foi simplesmente sensacional Eu abei E aí o Fã leva o Prince Ali pro carro E aí enquanto ele tá conversando Com o Prince ali, gente O Prince simplesmente Mete o beijo no Fã E aí o Fã beija ele de volta A gente tem um beijo intenso Entre eles Um belo de um beijo Inconversível, né Não Brasil E aqui a gente vai entrar No episódio 7, gente Que é o penúltimo episódio, né E o começo dele, gente É uma das minhas cenas favoritas Em Sky or Heart Que é esse momento Que o Prince tá ali E aí começa a chover E o Fã aparece Com o Vada-Chuva ali, gente Que cena maravilhosa Uma cena muito bonita Muito bem feita Enquanto ele ajuda o Prince, gente Ele flerta e muito, entendeu O homem virou uma máquina de flecha Ele deixa o Prince todo tímido e corado A interpretação do Mac é eletrizante Muito sedutora Bastante convincente Nesse episódio também A gente tem o primeiro encontro Entre o Prince e o Fã, né Que são cenas bastante fofinhas Eles andando de bicicleta No rio juntos Tudo muito fofo Estourando o fofomômetro aí Mãos dadas Só que aí depois de uma festa ali Que o chefe da aldeia Organizou pra agradecer O Prince e o Fã Os aldeões acabam passando mal Né, gente E o Prince, Brasil Acaba tendo malária E aí ele tá muito mal Não tem remédio ali O Fã não consegue Dar um tratamento adequado pra ele E aí não tem carro ali também O Fã acaba tendo que descer A montanha na chuva Pra levar o Prince pro hospital E essa cena É simplesmente maravilhosa Muito bem feita Muito bem atuada A gente vê ali O desespero Nos olhos do Fã Que ele não sabe Se ele vai conseguir descer Essa montanha aí Pra ajudar o amor dele, né Porque malária É uma doença bastante séria, né Gente, eles comem em vários momentos ali Que se o Prince não recebeu o tratamento Ele pode virar óbito E o Sincer aparece ali E aí ele briga com o Fã Falando que o Fã Não consegue cuidar do Prince O Fã se sente muito culpado, né Gente, aí ele quer ir com o Prince ali Só que os aldeões ainda estão passando mal E o Prince convence o Fã A ficar pra cuidar ali dos aldeões Que ele vai ali pro hospital Como o Sincer recebeu o tratamento E aí o Fã e o Prince Fica longe um do outro, né Por conta de terceiros aí Principalmente o desgraçado do Sincer E eles também pensam Que um não tem interesse do outro mais Eles já estão um mês longe do outro aí Sem entrar em contato e tal Até que a mãe do Prince Dá uma puxada de orelha ali Uma acordada boa no Prince E o Dao Noem faz isso com o Fã E aí o Fã descobre Onde o Prince tá Ele vai correr Encontrar o Bozão, né O Prince é líder De uma banda marcial ali Da universidade dele E aí eles se reencontram ali, né Gente, depois de vários Vários desencontros Que teve entre eles E aí o Fã se declara ali Fala que quer ficar com o Prince E pede ele em namoro, né E o Prince aceita ali Todo mundo incentivando o Prince a aceitar Uma cena muito fofinha entre eles, né Gente, novamente Aquela troca de olhares surreal, né Aquela química arrebatadora A gente vê o Fã Com um desejo bastante reprimido ali, né Gente, doidinho Pra catar o Prince ali Ele carregando o Prince Tudo muito fofo Depois ele quer meter Aquele beijão digno De cena final De filme romântico aí no Prince, né Só que o Prince é muito tímido, né Brasil E aí o Fã vai numa sede E o Prince para ele aí Gente, eu tive uma crise de risos Nesse momento, Brasil E o Fã e o Prince A gente tinha feito um colar De Pedra da Lua ali Um para o outro, né Gente, e eles trocam os colares Nesse momento, né Gente, aqui eles viram Oficialmente namoradinhos Que namoram Na próxima cena Vai o Fã, o Prince O Dawn Nguyen e o Kloé Pra montanha, né Gente, a gente tem uma alusão A Titanic aqui Com o Dawn Nguyen e o Kloé, né Eles ali em cima da caminhonete Abraçado ali Bem estilo Titanic, né Como eu falei pra vocês O Dawn Nguyen e o Kloé Explodiram o fofinão Entrou em toda cena Que eles apareceram ali A gente também tem Um dando uma Pedra da Lua Um para o outro, né Gente, um momento bastante fofinho É um casal muito maravilhoso A gente, aquele casal Que aquece bastante Nosso coração Uma química ótima Entre o Jong e o Dawn Depois a gente tem O final do Fã e do Prince Né, Brasil Os dois se declarando ali O Fã falando que agora O Prince é dele O Prince fala que não Que o Fã que é dele Né, gente É uma alegoria O nome da série, Brasil A série chama Sky No Heart Né, que a produção Seria Céu no Seu Coração E isso se refere ao Prince Né, gente Porque o nome do cofã Significa céu Ou seja, o Prince Tem o céu no seu coração Né, gente Porque o coração dele Pertence ao cofã Assim como o coração do cofã Pertence ao Prince, né, gente Muito fofinho aí A forma que eles fizeram Os nomes da série, né, gente Particularmente, na minha opinião Deixou tudo mais intenso e romântico O Prince falando que o Fã é dele Gente, porque ele foi todo arrepiado Os dois bastante bonito, né, gente No auge da beleza aqui, inclusive E aí eles se beijam E ficam juntinhos E tudo fica bem Eles bem namoradinhos Que namoram Do jeito que o Brasil Amam, do jeito que o Brasil queria E a série termina, né, gente Mas calma Que a gente vai ter um episódio especial Que vai sair semana que vem Que eu vou começar dele pra vocês daqui a pouco Eu vou só passar aqui pra vocês As minhas considerações finais Do segundo arco Bom, gente Como eu falei aqui Eu simplesmente amei Sky New Heart Eu não tenho nada pra reclamar Eu achei a história muito bem feita Muito envolvente Muito cativante Muito fofo Muito romântica Uma química surreal Arrebatadora Que incendeia a porra toda Entendeu, gente Incendeia a porra toda E eu não sei se o Mark Pretende continuar a cenar Tudo, né, gente O Mac já fez diversas séries Essa primeira série do Mark Se eu não me engano Posso estar falando bosta aqui, gente Mas eu acredito que seja A primeira série dele Eu sei que é o primeiro BL De ambos, né, gente E assim, gente Uma química como essa Você não encontra em qualquer lugar Entendeu Então eu espero muito Que eles tenham outro projeto juntos Gente Porque que química maravilhosa Entendeu Sinceramente, gente Eu não faço ideia O que aconteceu Pra esses dois Ter essa química, gente Mas em vários momentos Eu sinto que o Mac Tá completamente apaixonado Pelo Mark, gente Olha a forma Que um tá olhando pro outro, gente Eu sou o mate, entendeu Eu casei esses dois aí, gente Não só os personagens Mas os atores Mais de um milhão de vezes, gente Tá tudo bem, entendeu Tô brincando com vocês, Brasil Mas assim, é a verdade, meus amores Que química foi essa, entendeu Então eu espero que a GMMTV Explore mais desses dois, né, gente Eu não sei se eles vão se tornar Um chip oficial Eu torço pra que sim Porque química, gente Eles têm e têm é muita, entendeu Sem dúvida, gente O ponto mais forte em Sky in your heart É a atuação dos dois E a química extraordinária entre eles Mas é isso, meus amores Que eu tinha pra comentar Vamos conversar um pouquinho Sobre o episódio especial agora, né Que ele vai ser exibido sexta-feira No canal do YouTube da GMMTV E ele vai juntar os dois arcos, né, gente Vai ser um episódio com o foco No Downway e no Kluen E também vai ter o foco ali Para Kofan e Prince Então, pelo que a gente pôde ver Os nossos dois casais aqui Vão viajar juntos A gente vê que o fã ainda não confia Tanto no Kluen assim E eu acho que o Prince Vai dar uma conversada com o fã ali E ajudar ele a aceitar melhor o Kluen Sinto que vai surgir uma amizade maravilhosa Entre o Prince e o Downway Que eu particularmente Tô muito ansioso pra ver, né, gente E parece que as coisas pro Downway e o Kluen Vão esquentar bastante Enquanto para fã e Prince As coisas vão ficar ainda mais românticas, né Inclusive a gente vê até o Prince Falando que ama o fã, gente Eu tô vivendo pra esse momento, entendeu? Eu estou vivendo pra esse momento Eu vou a óbito quando isso acontecer Uau! E tá tudo bem, entendeu, gente? Inclusive eu tô mega ansioso Pro episódio especial de estar em Sky E eu pretendo sim fazer uma review dele Pra vocês aqui quando ele sair, beleza? E é isso que eu tinha pra comentar de Sky and Heart Gente, vocês podem falar o que vocês quiserem Entendeu, gente? Pra mim, Kennedy Essa aqui é uma das melhores séries do ano Eu simplesmente fiquei viciado Completamente apaixonado Fisgado por essa história O Prince e o Fã, meus amores E eu espero muito Que eu ganhe um novo Boys Love do Mac e do Mark Pra ano que vem, gente Porque sinceramente Eu preciso muito dessa química na minha vida O GMMTV não me tombe Pelo amor de Deus É difícil falar isso, né, gente? Porque o GMMTV O que ela mais faz na vida é tombar, gente Eu tô brincando, mas ou não Mas enfim, meus amores É isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Por favor, não esqueça de deixar o seu like No seu vídeo e no canal Assista o seu like Se você não se encontra na descrição do vídeo Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram Pra ter uma história de um pouco maior comigo Saber as novidades do mundo Boys Love Comenta pra mim também Sobre a qualidade do vídeo, beleza? Como que tá o som Como que tá a imagem aí Se vocês preferem dessa forma Se vocês preferem da outra forma Lembrando, Brasil Que eu vou fazer vários testes aí Nos próximos vídeos, beleza, gente? Inclusive eu vou mudar algumas coisas Num cenário aqui Afim de melhorar ainda mais Do vídeo do canal, beleza, gente? E o notebook é muito importante também Então, novamente Quem puder ajudar na compra de notebook Todas as informações estão aqui Na descrição do vídeo, beleza? E é isso, meus amores Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima Um beijão Bye, bye